Salve, salve, toyoteiros! Seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Hoje, no quadro Toyota Semi-Novos, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XEI 2.0 Flex 2021. Este semi-novo impecável com 36 mil quilômetros, que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis, que são mais afilados, saindo aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é halógeno, exceto esses dois pontos com a luz de condução diurno em LED. A parte com indicador de seta, canhão de foco projetor com acendimento automático do farol alto e baixo, todo esse acabamento em black piano e também esses detalhes cromados com esses três formatos de L, que realmente ficam bem destacados. Mais abaixo, na parte do para-choque, nós temos esse vinco com esse formato de C, com essa peça cinza metálica e também esse detalhe em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. Também essa grade com esse efeito trapezoidal, com as aberturas de ar na horizontal e todo o detalhe aqui preto fosco com as entradas de ar aqui também. Esse outro detalhe em black piano, que vem toda a parte do capô, que realmente fica bem marcante, com esse outro detalhe, com esses filetes cromados e o logo cromado da Toyota. Mais acima, na parte do capô, nós temos aquele vinco que sai lá de cima, vindo até a frente, um outro vinco que sai lá de cima, contornando o logo aqui da Toyota. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos torque de 21.4 kgfm a 6.600 rpm. Nessa 12ª geração do Corolla Sedan, o denominado motor Dynamic Force, que conta com quatro cilindros em linha, injeção direta e indireta e não utiliza correia dentada. E sim, corrente de comando vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo. Auxiliado pelo câmbio automático tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito diferente da 11ª geração, que era um CVT com 7 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nessa versão XZi. Notem nas imagens toda a composição dos motores da Toyota, que tem uma confiança no mercado, no capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Para você que curtiu esse vídeo, com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na lateral do modelo, começando pelas rodas, que tem essa pintura cinza metálica, o vinco dos aros aqui bem aparentes e também o logo da Toyota Alcentro e o perfil dos pneus 225-45, roda de 17 polegadas em liga leve, abrindo a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 metros de comprimento e o vão livre de solo de 14,8 centímetros. Na caixaria de roda, esse vinco que faz o contorno bem aparente, uma saia lateral que já acompanha o modelo também e aqui nós temos esse detalhe da primeira porta até a segunda porta com esse vinco bem aparente. Um outro vinco também saindo da lateral do veículo, indo até a parte da lanterna traseira também e na coluna A esse detalhe preto fosco, assim como aqui abaixo do retrovisor, que tem indicador de seta, rebatimento elétrico e a parte aqui em cima é na cor do veículo, que é um branco perolizado, assim como as maçonetas também que são na cor do veículo e o detalhe da coluna B em preto fosco, assim como a terceira coluna também, toda a parte em vidra assada em preto fosco. Aqui na parte da traseira nós temos esses vincos também bem aparentes e a suspensão que é do tipo independente. E agora eu vou mostrar os detalhes aqui da parte traseira para vocês. Os detalhes aqui na parte traseira do modelo começam com esse vinco, com esse formato de se harmonizando lá com o para-choque dianteiro do modelo e também essa peça com refletor noturno para ajudar na visibilidade e todo esse vinco bem aparente no para-choque traseiro. As lanternas que saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui é halógeno, exceto a lâmpada de ré que é em LED. E aí nós temos esse detalhe todo cromado que atravessa toda a tampa traseira com a parte fosca e brilhante. Ou a parte com a inscrição Corolla XEI e também o logo da Toyota. Toda cromada, terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro e você apertando o botão aqui com a chave presencial no bolso, você consegue fazer a abertura desse porta-malas que tem a capacidade de 470 litros. Se tratando de um sedã médio, é uma boa capacidade de carga. Também iluminação aqui para você estar trazendo na parte do porta-malas e aqui o kit de ferramentas com step de uso temporário com a roda em aço para você fazer a troca dos pneus se necessário. Esse acabamento com a manta aqui na tampa traseira, a parte aqui com a câmera de ré para você fazer a utilização na parte das manobras para facilitar e também esse detalhe aqui em LED que é a luz de neblina traseira para trazer uma visibilidade melhor. Um item de segurança importante. Falando em segurança, no teste de colisão LAT em N-Cap ele conta com 5 estrelas no total e conta também com 7 airbags no total. São dois airbags frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag e cortina nos vidros. Os detalhes aqui na fileira dos bancos traseiros do Corolla começam pelo entre-eixo que tem 2,70m. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, eu quero mostrar aqui para vocês, quero sentar e mostrar os detalhes aqui do espaço. Praticamente sobram-se de dois a três dedos para vocês verem a questão do espaço interno no modelo. O painel para vocês diferenciarem além dessa versão XI dos demais modelos 2000 e 21. O teto que é na cor cinza com as alças no teto, a iluminação para quem está aqui atrás também. O revestimento aqui no caso é em couro com todo esse detalhe mais liso, linha aparente e é pontilhado aqui ao centro. Portas revistas tanto do lado do passageiro como do motorista e esse parte aqui que você consegue utilizar como nicho para guardar alguma coisa. Vou descer aqui para mostrar os detalhes da fileira dos bancos traseiros também. Cinto de três pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes e também um descansa-braço com opção para dois, porta-copos é legal para quando você está viajando com quatro pessoas e também Isofix, que é a utilização aqui das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Apertando esse botão que está aqui, você consegue rebater esse banco, ele é bipartido 60 por 40. Então, no dia que você quiser carregar uma escada, algo maior que não caiba no modelo, tem como você descer um dos dois bancos e utilizar da forma que você achar melhor. Também o detalhe com o revestimento da porta que bem macia o toque revestido em couro com a linha aparente e essa parte aqui que é bem macia o toque com a linha aparente também. Os puxadores que são pretos com essa detalhe também em preto fosco, com a peça em plástico, acionador do vidro elétrico com a função autodower e sobe com um toque só e também um nicho com alto-falantes aqui na porta do Corolla. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição Corolla e também o logo da Toyota. Se você virar aqui do outro lado, uma segunda opção de abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. Somente no banco do motorista que você conta com essa alavanca com ajuste de altura e também essa outra alavanca com ajuste da posição das costas para você fazer a inclinação de acordo que você deseja. Uma terceira opção de abertura do porta-malas e a abertura também do tanque de combustível e o tapete com a inscrição Corolla. Agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla XDI 2021 que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. A tela de 4.2 em TFT que aparece a inscrição Corolla. A sua multimídia que é de 9 polegadas. Aqui nessa versão, no caso, ele está com a Pioneer com conectividade para o sistema Android Auto e por CarPlay. É uma multimídia que tem espelhamento para o seu celular para você estar fazendo aqui com o Toyota Smart Device com o sistema Miracast. também atendimento de telefone celular via Bluetooth e você consegue fazer a conectividade com o sistema Android Auto e Apple CarPlay com fio através da tomada USB que você tem aqui para fazer a utilização. As partes com as informações gerais do veículo referente à viagem e as informações de consumo também. Eu vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar um vídeo completo de como utilizar essa multimídia para não ficar um vídeo tão extenso. Você pode utilizar lá depois para você ver o vídeo completo de como utilizar essa multimídia. Os detalhes aqui do console central em black piano com essa parte prata botão Start-Stop para você fazer ignição no veículo ar-condicionado que é digital não é duas zonas é apenas uma zona com ar quente e ar frio você consegue colocar a temperatura desse lado o fluxo desse ar-condicionado e você consegue no caso utilizar aqui onde você vai direcionar esse ar-condicionado aquecedor do vidro traseiro o reuso da ventilação aqui no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora são os detalhes que você consegue estar fazendo aqui nós temos o detalhe todo preto fosco aqui no console central com esse nicho que você consegue utilizar para guardar alguma coisa também esse outro detalhe black piano com essa parte com esse filete prata que faz a volta aqui também ao câmbio e o botão Sport que vai trazer um giro maior ao motor e vai fazer a troca simultânea do sistema automático para você ficar com giro mais alto no motor sistema de tração e estabilidade do modelo que você consegue estar ligando e desligando e ele conta com assistente de rampa e também freio ABS com EBD e BAS temos também aqui câmera de ré basta você colocar aqui ele vai aparecer na multimídia para você fazer a verificação para estacionar e você virando aqui ele tem o ângulo de esterçamento para ajudar para que você possa fazer as manobras para o estacionamento apertando esse botão também ele deixa aqui na câmera angular ou volta para que é mais fechada esse detalhe também e descendo o câmbio aqui para o modo dive colocando para o lado esquerdo você consegue fazer as trocas do sistema de marcha aqui manual você consegue colocar a primeira a décima aqui para frente para trás as reduzidas isso facilita em uma descida de serra como um freio motor para você colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva ou aumentar o giro do motor para fazer uma ultrapassagem com mais segurança facilita bastante freio de estacionamento que continua sendo manual dois porta trecos aqui na verdade dois porta copos que você consegue utilizar e também o descansa braço revestido em couro com essa linha aparente que você consegue estar abrindo aqui e tem todo esse espaço para você utilizar com a tomada 12 volts e também uma tomada 2.1 ampere para você fazer a utilidade se você precisar os detalhes aqui na fileira do banco dianteiro do banco ele é revestido em couro com a parte com a linha aparente é mais lisa e aqui tem todo esse detalhe pontilhado como essa parte de cima também com esse detalhe aqui para trazer mais conforto com a lateral regulagem de altura de cinto de segurança alças no teto e quebra-sol que você tem a opção do espelho que quando você puxa acende a lâmpada aqui no teto retrovisor que é do tipo fotocromático vai trazer menos reflexo para você que dirige a noite com o carro vindo atrás de você com o farol alto é um item de segurança importante e também as lâmpadas aqui que são halógenas no teto esse botão para você estar desligando o alarme volumétrico no interior do veículo caso você queira deixar algo que se mova ele não vai disparar caso você acione o alarme todo o acabamento aqui do painel bem macio ao toque com essa linha aparente e bem macio como vocês podem ver aqui também na imagem com essa parte black piano e esse filete prata que faz a volta ali no contorno do difusor do ar-condicionado aqui nós temos uma tomada USB para você fazer a conexão do seu smartphone aqui com a sua multimídia e também o porta-luvas que você abre aqui ele desce bem devagar com todo esse espaço para você estar utilizando o sistema ali com alto-falante também e aqui ó todo esse acabamento bem macio ao toque realmente tem um bom acabamento essa versão do sedã na parte da porta os quatro vidros elétricos com uma função autodown sobe com toque só trava dos vidros elétricos trava das portas e rebatimento elétrico do retrovisor basta você apertar esse botão como eu fiz aqui agora e também a regulagem elétrica dos retrovisores interna tanto no lado esquerdo e direito na parte do painel nós já temos esse botão para você ajustar o facho do farol para cima ou para baixo de acordo com o peso que você coloca no carro por ser um sedã médio facilita para você fazer a regulagem e aqui abaixo nós temos a abertura do cofre do motor se necessário a sua direção é eletroassistida e ela conta com ajustes de altura e também ajustes de profundidade e esse volante quer multifuncionar os detalhes aqui com o couro com o acabamento com a linha bem aparente esse detalhe prata que faz o contorno aqui em volta do volante com essa opção cromada também e aqui comando de som comando de voz atendimento telefone celular via bluetooth e os comandos do computador de bordo que são 16 funções ali na tela também a parte aqui com o modo de rádio que você consegue estar alternando passando as músicas e também as estações de rádio controle de cruzeiro de velocidade para você fazer a utilização do carro ser automático você consegue setar a velocidade que você quer em uma viagem facilita as mudanças de marcha aqui pelo pedal shift que é o câmbio borboleta no volante para você colocar uma marcha para baixo fazer a troca manual e a parte do painel nós já temos aqui com a iluminação branca e os detalhes vermelhos conta giros o medidor do arrefecimento do motor o medidor do tanque de combustível que nessa 12ª geração passou a ser 50 litros e o velocímetro aqui nós já temos uma tela em 4.2 que tem aqui o velocímetro digital relógio temperatura exterior também a parte aqui com indicativo do câmbio que está mostrando ali em parking o odômetro total e a parte com consumo que está marcando ali que você consegue rodar 204 km com o combustível que você tem no tanque se você colocar para baixo aqui o detalhe com a média de consumo média instantânea também modo de economia com os indicadores que você consegue estar fazendo o velocímetro digital colocando para o lado direito os sistemas de segurança que estão ligados e desligados para o lado direito mais uma vez uma pasta informativa das rádios que você está ouvindo ou a música que você está ouvindo e aqui para o lado mais uma vez direito você consegue ter os informativos de viagem tempo decorrido a viagem total a distância que você consegue fazer o acompanhamento as configurações gerais do veículo que você consegue fazer em idiomas unidades modo de economia e tantas outras configurações e você colocando para o lado direito mais uma vez uma pasta informativa no modelo tudo que é mensagem importante cinto de segurança que não foi colocado combustível que está acabando porta que ficou aberta as mensagens importantes no veículo vão aparecer aqui nessa pasta essas foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla XEI 2021 deixa aí nos comentários o que você achou desse semi novo e também do canal que mostra os veículos da marca e agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro para você que acompanhou esse vídeo até o seu final é fã da Toyota seguidor aqui do nosso canal chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro e o primeiro salve de hoje vai para Rocildo Dias da cidade de Miranorte lá em Tocantins o segundo salve do canal vai para Gildasio Campos da cidade de Porto Seguro lá na Bahia o terceiro e último salve de hoje vai para Pedro Souza da cidade de São Luís lá no Maranhão se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal deixe embaixo nos comentários o seu nome sobrenome a cidade o estado que você deseja para que eu te mande o salve muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal até a próxima até a próxima tchau tchau